Nós estamos aqui em um dos pontos de vendas do Festival de Pesca aqui na cidade de Sapezal. Desta vez, nós estamos aqui no supermercado Rende Mais. Evaldo, como é que está as vendas e o convite para o festival? Está muito, muito forte, viu? A gente já pegou um primeiro volume de cartela, já vendemos todas. Aí ontem trouxeram mais. A gente está com bastante cartela aqui para vender. Pode vir aqui no supermercado Rende Mais que você vai encontrar a sua cartela. Bom, o supermercado Rende Mais tem dois supermercados, né? E as duas estão vendendo? As duas lojas estão vendendo. Então, vem aqui que aqui tem cartela. Aqui tem cartela e aqui tem as cartelas premiadas.